Fala meu povo, tudo bem por aí? Diretamente do Google I.O. com ele em mão, sim, o Pixel Fold está entre nós. O celular dobrável mais fino já lançado até agora, de acordo com o Google. Bora tentar dar uma olhadinha mais de perto, mas já adianto aqui pra vocês, tá? Cinco câmeras, três traseiras, uma frontal e uma interna, que pelo que eu testei aqui rapidinho, parece ser melhor do que a gente já viu aí no mercado, hein? Mas enfim, vou tentar dar uma olhadinha de perto, tá bem disputado os aparelhos, a gente tá numa área de imprensa, vou ter pouquinho tempo com eles, até segunda ordem, né? Então, bora dar uma olhada. Os rumores se confirmaram e a tela externa do Pixel Fold tem mesmo 5.8 polegadas, enquanto a tela interna tem 7.6 polegadas. É impossível não comparar o aparelho com o Fold que a gente já conhece há mais tempo, né? O Galaxy. A tela externa mais larga e mais baixa do que a do Galaxy Z Fold é bem confortável e permite aí a gente usar o telefone fechado com uma sensação um pouco mais familiar, mais parecida ali com o celular normal, entre aspas. A pegada é bem legal. Outra diferença que dá pontos aí pro Google é a espessura, já que o Pixel é bem mais fino que o dobrável da Samsung, além de não ter uma brecha tão grande entre as telas quando ele tá dobrado. O Fold do Google também tem proteção IPX8 contra água, mas ainda precisa ficar bem longe da poeira. Quando o dispositivo tá aberto, a gente tem um efeitinho bem legal do pássaro batendo as asas quando a gente faz o movimento com a dobradiça. Mas quando o dispositivo tá aberto, também a gente olha pra ela a tal borda que realmente chama atenção. A câmera interna fica exposta, sem ficar embaixo da tela, né? E ela faz um trabalho decente com seus 8.3 megapixels, que são os mesmos da câmera frontal. O conjunto traseiro de câmeras é parecido com o Pixel 7 Pro, mas com sensores diferentes, porque não caberiam aqui no Fold fisicamente. Tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultrawide de 10.8 megapixels e uma telephoto também de 10.8 megapixels com zoom de até 5x. Aqui, mais um recurso já conhecido de quem usa o Galaxy Fold. Usar a tela frontal como visor pra tirar selfie com a câmera traseira. Durante a apresentação, o Google disse que também vai ser possível usar essa tela pra se comunicar em outro idioma, com o tradutor mostrando as palavras já traduzidas pra quem tá ali na sua frente. O material design do Pixel também aparece aqui como um toque diferenciado do sistema. O preço de 1.799 dólares e a falta de lançamento no Brasil ainda torna esse produto bem proibitivo pra gente, né? Mas é interessante ver aí mais um dobrável no mercado, apesar da Samsung ainda sair na frente com alguns recursos, tipo suporte a S Pen e outras coisas como multitarefa, que ainda parece um pouquinho limitado aqui que a gente só conseguiu dividir a tela. Enfim, vamos ficar de olho. E aí, o que vocês acharam dessa primeira olhada, dessa primeira impressão do Pixel Fold? Conta aí pra gente que eu vou atrás de mais novidades aqui pra levar diretamente do Google I ou pra vocês aí em casa no Brasil. Beijo, tchau, tchau!